E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir a Don't Wait Up, novo single de Shakira, do novo álbum dela, tá? Isso daí tá sendo uma das coisas mais esperadas dessa semana pelas pessoas que amam música pop, principalmente por ser um retorno da Shakira, com uma nova era que começa oficialmente agora. E assim, já quero aproveitar pra fazer um adendo. E aí, gente, amanhã teremos um vídeo especial sobre tudo que já sabemos sobre a nova era da Shakira. Então a gente vai falar sobre os produtores, vai falar sobre a jornada dela da produção do álbum, possíveis de estilos musicais, vamos falar um pouco mais de Don't Wait Up, enfim. Vocês vão gostar bastante. Não perde amanhã, sábado, meio-dia, aqui no canal. Mas antes da gente começar esse vídeo, é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum videozinho aqui do canal, tira um print, grava um vídeo, posta no seu Instagram, me marca que eu vou repostar você. Olha, muito surfista! O quê? Meu Deus, essa mulher aqui não envelhece. Ela tem um pacto. A broxa dela brilha? Hum, muito vida louca. Adoro. Ah, não é possível. Shakira surfista? Gente, que tinta que ela tá! Caramba! Amei a prancha com cor brilhando enquanto a água vem batendo. Nunca tinha visto isso num clipe. Gente, a música é muito boa! Tem vários elementos diferentes ao mesmo tempo que ela tem um refrão pop. Vamos de coreografia, vai! Entrega dança, Shakira! Nossa, isso aqui vai virar viral no TikTok assim, ó. Coreografia fácil, boa! Gente, a bicha não dá um ponto sem nó. Dançando melhor que as dançarinas, obrigação, né, linda? Gente, eu não sabia que ela surfava. Não tinha a menor ideia. Gente! Ainda demais! Ó! Gente, estética incrível, mas Shakira impossível. Ficou, tipo, a cara dela o vídeo. Amei as pranchas com iluminação neon. É uma coisa que eu não tinha visto ainda num videoclipe. Amei que deu uma personalidade diferente. Ela fez uma coisa bem coreografada, que com certeza vai ser bem viral dentro do TikTok. Você vê que é uma coreografia simples, mas ao mesmo tempo bem marcada. Então eu acredito realmente que vai ter uma challenge aí vindo. E assim, eu achei um bom primeiro single. Realmente, é uma faixa dançante. É uma faixa pop mais americanizada, vamos dizer assim. Porque você vê que não tem referência nenhuma latina nessa música aqui, gente. É uma música realmente americana, pro mercado americano. Então, é isso. Vamos ver qual que vai ser o efeito aí de Don't Wait Up no meio das pessoas. Se realmente vai virar todo esse viral aí, que eu acredito que vai virar. Tá? Comenta aqui o que vocês acharam do clipe, da música, que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Ó! Um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí! E aí Vamos lá.